E ae, isso é Murilo MT, DJ Guidazeó, essa daqui é pra escutar aí no almoço, no almoço, essa daqui é pra escutar no jantar em família, tá ligado? E ae, DJ Guidazeó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? E eu não penso pra namorar com ninguém, vai, tu sabe que eu gosto disso, nós pode, pode continuar amigo Event, event, vida nova, nada muda e nem vai mudar, fui pra casa da minha sogra, mas agora eu fui jantar Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha, todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha O pai dela tá mais brabo, ele tá perdendo a linha, o pai dela tá brabão, ele tá perdendo a linha Toque, toque na janelinha, poque, poque na bucetinha 20 e 20, vida nova, nada muda e nem vai mudar, fui pra casa da minha sogra, dessa vez eu fui jantar Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha Agora já sei o que fazer, vou dar perdidor na mãe dela Já sei o que eu vou fazer, eu vou pular a janela Ela me procurando e eu comendo a filha dela Ela me procurando e eu comendo a filha dela Ela me procurando e eu comendo a filha dela Isso é Murilo MT, DJ Guida Zéó Essa daqui é pra escutar aí no almoço Essa daqui é pra escutar no jantar em família E aí, DJ Guida Zéó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Que eu não penso pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu gosto disso Nós pode, pode continuar, amigo Evite, evite, vida nova, nada muda e nem vai mudar Fui pra casa da minha sogra, mas agora eu fui jantar Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro caralho, de novo eu comi sua filha O pai dela tá mais brabo, ele tá perdendo a linha O pai dela tá brabão, ele tá perdendo a linha Toque toque na janelinha, poque poque na bucetinha Toque toque na janelinha, toque toque na bucetinha Toque toque na janelinha, toque poque na bucetinha 2020, vida nova, nada muda e nem vai mudar Fui pra casa da minha sogra, dessa vez eu fui jantar Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha Tô no banheiro caralho, de novo eu comi sua filha No banheiro caralho, de novo eu comi sua filha Agora já sei o que fazer, vou dar perdidor na mãe dela Já sei o que eu vou fazer, eu vou pular as janelas Ela me procurando e eu comendo a filha dela Ela me procurando e eu comendo a filha dela Ela me procurando e eu comendo a filha dela